Uma criança de 12 anos e um assaltante foram baleados durante uma troca de tiros na zona rural de Santa Cruz das Palmeiras, na tarde desta segunda-feira, dia 22. Segundo informações da Polícia Militar, a troca de tiros ocorreu após a perseguição de dois assaltantes que roubaram um supermercado na cidade de Tambaú, mas a quantia de dinheiro levada não foi divulgada. Os dois estavam armados com um revólver e acabaram efetuando esse assalto. Posteriormente, pegaram uma estrada de terra que liga Tambaú a Santa Cruz das Palmeiras, a viatura Soldado Cardo e Soldado Garbúlio, que já estavam sabendo do fato, se depararam com eles, ambos os indivíduos desceram da moto, atirando contra os policiais, policiais repelindo a injusta agressão praticada por esses bandidos, acabaram efetuando disparos e acertando um dos indivíduos que foi socorrido pela viatura da SAMU e houve uma fatalidade que os bandidos acabaram efetuando disparos e acabou acertando um civil, um menor de idade que estava nadando numa represa próximo ali da Fazenda Aurora. Os homens fugiram em uma moto e apenas um dos assaltantes estava armado. Eles foram alcançados por policiais militares próximo a um lago, onde crianças brincavam com a supervisão de um adulto. Eu fui levar as crianças para nadar, levei a boia, enchi a boia, levei as crianças lá só para se divertir, nadar, só tinha de maior mesmo, só tinha eu. O resto tudo tinha 15 anos, 13, 12, 11 e tudo é minha família, tudo é sobre meu. Quantas crianças tinha lá? Sete crianças, de maior só tinha eu. Durante a troca de tiros, uma bala atingiu a criança de 12 anos na virilha. Aí ele olhou assim na perna assim, olhou e disse assim, nossa levei um tiro, aí agarrei ele e saí correndo dentro do mato. Aí fiquei alarmando, não atira não que tem criança aqui, ó. Atira não que a criança está machucada. Aí eu peguei e pedi a viatura para levar ele para Santa Casa. Aí o homem falou, não, acho que não pode levar ele para Santa Casa, por causa que nós não podemos levar. Mas eu peguei, nós gritamos para ele levar até que ele levou. Graças a Deus o soldado Carlos, uma atitude muito rápida, socorreu esse garoto de 12 anos, prontamente ao pronto-socorro. Haja vista que ele estava com ferimento na artéria femoral. E se não houver um pronto atendimento, um pronto-socorro, já vítima desse tipo de acidente, esse tipo de lesão, pode causar uma perda de vida. O outro assaltante conseguiu fugir. O segundo indivíduo se evadiu para o mato, mas a gente já tem a identificação do mesmo, já sabe quem é o mesmo. E com certeza a gente, em pouco tempo, a gente vai conseguir capturar essa pessoa. Eu acho que não tinha pressão deles atirarem para o lado da aurora. Porque se os caras correram para dentro do mato, por que é que eles iam atirar lá para o lado da aurora? Se só tinha criança lá? Aí eles pararam de atirar porque eu alarmei, mas ainda foram os três disparos que eles soltaram. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, o menino foi transferido à Santa Casa de São João da Boa Vista. O hospital não informou o estado de saúde da criança. O suspeito está em observação no pronto-socorro de Santa Cruz das Palmeiras. O mesmo deve ser preso assim que receber alta. O bandido, ele levou um disparo na região das Nádegas e já foi liberado já do pronto-socorro, onde ele está sendo autuado nesse momento na delegacia de polícia por roubo, tentativa de homicídio contra os policiais militares, lesão corporal e a outra ocorrência que ocorreu um mês atrás de roubo à motocicleta que ele efetuou. Legenda Adriana Zanotto